Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Caso Lara, vídeo mostra carro em movimentação suspeita próximo ao local onde a menina desapareceu no dia 16. A polícia civil analisa imagens que mostraram um carro parado perto do local onde Lara Maria Nascimento, de 12 anos, foi vista pela última vez em Campo Limpo Paulista. Ela desapareceu no dia 16 deste mês, quando saiu para comprar refrigerante em uma mercearia a 600 quilômetros da casa onde morava com a família. O corpo de Lara foi encontrado com marcas de violência no sábado, dia 19. As imagens mostram o momento em que o carro para perto do local no mesmo dia e próximo ao horário em que a menina desapareceu. Em determinado momento, o motorista sai do veículo e olha ao redor, depois entra novamente no carro e segue o caminho. A polícia analisa também outras imagens. De acordo com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Ic de Jundiaí, São Paulo, Rafael de Ório, ele disse que além desta imagem, outros vídeos também estão sendo analisados. Ele declarou, abre aspas, É precoce uma análise já de pronto do apontamento de autoria, apontamento de suspeito principal. Isso é precoce. Não é só esse vídeo. Vão ser analisados outros que nós tentamos recolher nas residências ao redor. Então vai ser um conjunto de vídeos que serão analisados pela polícia para tentar encontrar o autor desse homicídio. A polícia começou a ouvir os familiares de Lara Maria. Na segunda-feira, dia 21, o pai da menina, Rafael de Oliveira, esteve na delegacia, acompanhada por um advogado. Ele contou que o celular da filha era monitorado e ela não tinha acesso livre a redes sociais. Além disso, o pai de Lara também disse que a família não tinha desavença com ninguém. Eles iam para o trabalho, voltavam para casa, não eram de ficar indo em casa de vizinho. Ali na região, eles nunca discutiram com ninguém. Então que eles saibam, esse homicídio não tem ligação com nenhum tipo de vingança contra a família. Sobre as redes sociais, o pai também falou, porque algumas pessoas estavam especulando que a Lara, de repente, conheceu alguém por meio de rede social e esse alguém fez mal a ela. Mas, a princípio, a família não acredita nisso e nem mesmo a polícia não trabalha, por enquanto, com essa hipótese. Durante o sepultamento de Lara no domingo, a avó da adolescente lamentou o assassinato. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal apontou que ela morreu por conta de um traumatismo craniano. O corpo de Lara foi sepultado no cemitério Bosque da Saudade, em Campo Limpo, Paulista. O caixão foi lacrado e a despedida durou cerca de uma hora e meia. Lara sumiu por volta das 13 horas da quarta-feira, dia 16, no Parque Santana. Uma prima da jovem relatou que ela chegou em casa da escola na hora do almoço, logo em seguida saiu rumo a uma mercearia para comprar refrigerante. Uma funcionária do estabelecimento afirmou que a menina realmente esteve no local, que fica a cerca de 600 metros da casa dela. Na quinta, dia 18, a mãe da menina contou que não conseguia dormir e que ficava sempre à espera de notícias da filha. É um momento muito triste, de muita aflição. Acontecem esses casos de desaparecimento. Como vocês sabem, o delegado confirmou que o corpo foi encontrado no sábado, dia 19, por um jardineiro em um terreno próximo ao local onde ela desapareceu, em Francisco Morato. Conforme o delegado, a área de mata fica a aproximadamente 5 quilômetros da casa de Lara. A tia da adolescente, Renata de Oliveira Nascimento, contou que a família foi avisada por telefone quando voltava para a casa após receber uma informação de que Lara teria sido vista. Eles, infelizmente, logo após essa ligação, foram até o local, até esse terreno, e infelizmente a Lara estava lá, realmente sem vida. Agora a polícia busca por evidências, analisa essas imagens para descobrir quem fez isso com a Lara Maria. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar, compartilhar e comentar se vocês gostaram do conteúdo. Obrigado a todos que assistiram até aqui, tchau, tchau e até a próxima.